A essa altura, alguns observadores podem ficar tentados a interpretar Bim Fanny em A Foreign Language, o quinto álbum de 1975, como um recuo tático. Bim Fanny traz as ambições da banda de volta à terra, evitando a ambição desenfreada por uma intimidade calorosa. A mudança é aparente no tempo de execução econômico. 43 minutos desta vez, uma queda vertiginosa de notes, que ultrapassou 80. O microcosmo desse abismo pode ser encontrado nas introduções, intituladas, como sempre, de 1975, em notes. A banda recrutou a ativista ambiental Greta Thunberg para entregar um apelo existencial para uma geração se levantar e salvar o planeta da ruína ardente. Aqui, sobre uma elegante rescata de pianos, o foco de Ali é mais terreno. Sinto muito se você está vivo e tem 17 anos. No quinto álbum da banda, Bim Fanny em A Foreign Language, a banda apertou as coisas. Começa com a composição de Ali, sua mais contraditória e intrigante até agora, frequentemente voltando sua caneta para si mesmo. Estamos experimentando a vida através das lentes pós-modernas, ele reclama, imitando um eu do passado na agora tradicional faixa de abertura álcool intitulada. Que essa admissão ocorra logo após a Ali declarar que não tem certeza se está com tesão ou não, de alguma forma, torna tudo ainda mais divertido. Ao contrário das iterações anteriores, esta versão, em dívida com o melhor momento do LCD Sound System, All My Friends, se desvia das letras usuais para apontar seu papel no passado da banda. Acha-me como se fosse. A atual é Alice Desespera. Você está fazendo uma estética de não se dar bem e minerando todos os pedaços de você que você acha que pode vender. Então estamos em território diferente, até certo ponto. O produto final é visivelmente simplificado, e o assunto gravita em torno de assuntos do coração, em vez de comentários sociais abrangentes. Mas o sucesso sorrateiro de Be Funny, é que enquanto ele escuta os excessos que tornam o trabalho de 1975 desafiador para os céticos penetrarem, ele se recusa a sacrificar a essência da banda. Embora isso possa parecer uma cobertura no papel ou na realidade, a banda simplesmente implementou proteções sensatas para manter o foco onde Notes, alegremente se derramou no caos. Isso não significa que o álbum seja um modelo de austeridade. Essas músicas ainda frequentemente satisfazem as tendências mais extravagantes de área. O primeiro single, o Party of the Band, é o cantor em sua forma mais nervosa. Conheço alguns baristas chiques da sacola vaccinista, sentados no leste em seus case-ters comunistas. O arranjo esparso, seu indie folk frio lembrando Subjean Stevens e Bom Inver, é mais despretensioso, entrando em sua corrente sanguínea quando você não está olhando. No tomo do folk rock inquieto e agitado de Party of the Band, uma crise do eu se desenrola em tempo real enquanto Alice tem algumas de suas linhas mais importantes até agora. Pouco depois de rasgar espirituosamente em um barista chique de empoderamento de hashtags escrevendo blogs virais sobre ejaculação, Alice pergunta por que ele se sente muito superior cantando no conforto de um cavalo alto. Estou ironicamente acordado? O alvo da minha fiada? Ou eu sou apenas um cara pós-coca médio e magro, chamando seu ego de imaginação? Ele pergunta a ninguém em particular, chegando lá primeiro com autodepreciação.